Fala pessoal! Beleza, Américo aqui. Bom, hoje a gente vai trazer um vídeo que foi bastante pedido, né? A gente respondeu muita mensagem, né? Com essa dúvida, com esse problema que você tá vendo aí no título, né? Então, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente a sua lave-seca não entra no autoteste, né? Então, puxa, assistiu o vídeo lá, né? Autoteste da 10M, 11M, 85M, ou assistiu o vídeo do autoteste da 10K, da 10J, da 90J, fiz de tudo. Esperei os 3 segundos, apertei o liga, não entra no autoteste, não importa quantas vezes eu tente, não importa o que eu faça, ela não entra no autoteste, não consigo acessar esse menu. E agora, né? O pessoal tem perguntado muito pra gente no nosso WhatsApp, né? Então, a gente resolveu trazer esse vídeo pro canal, porque aí fica mais fácil, né? Da gente responder, a gente tinha um videozinho que a gente mandava, né? Pro pessoal no WhatsApp. Mas então, eu resolvi trazer esse vídeo pro canal, né? Pra ajudar aí o maior número de pessoas, né? Mais rápido, você vai pesquisar e já vai cair nesse vídeo, né? Então, depois da vinheta, eu vou te explicar, né? Rapidinho o procedimento que você vai fazer pra liberar o autoteste da sua máquina. Bora aí depois da vinheta. Pessoal, então já na máquina, né? Então vamos lá, né? Normalmente acontece mais na Zeme, né? Que tem esse console dela travar o autoteste. Isso acontece depois de uma falha, né? Então ela apresentou algum código de erro, alguma coisa do tipo, né? E aí, por isso ela bloqueou o autoteste, né? Pro técnico que for verificar, o aparelho já tá ciente. Olha, a máquina registrou um código de erro e por isso travou o autoteste, né? E aí a gente vai ter que fazer, então, a liberação do autoteste. Então deixa eu mostrar pra vocês, né? No nosso canal, a gente tem o vídeo do autoteste tanto da linha M, quanto da linha J, também da linha K, né? Então, canal completo aí. Então, puxa, pressione por 3 segundos, né? Isso aí a gente já falou no nosso canal, só botar nos vídeos aí. Mas vamos lá, adiar fim e opções nesse modelo, né? Você segura por 3 segundos e aperta o liga, né? Puxa, já tentei um bilhão de vezes, né? Mudei até de dedo aqui, mudei de mão, né? Fiz de tudo. Não consigo fazer minha lave-sec entrar no autoteste, né? Pra eu poder fazer algum diagnóstico, poder, né? Seguir lá como tá indicado no vídeo, pra eu ver se ela vai apresentar algum código de erro. Então você vai ter que fazer o desbloqueio do autoteste, né? O reset, enfim, várias maneiras de chamar, né? Então a gente vai liberar o autoteste da sua máquina. Pra fazer isso, é parecidíssimo com o autoteste, né? Então nesse modelo, adiar fim, mais opções, você segura por 3 segundos e aperta o liga, né? Pra entrar no autoteste. Pra fazer o reset, o desbloqueio do autoteste, você vai usar o botão do meio e o último, né? Nível de secagem e opções também por 3 segundos e aperta o liga, tá? Ela vai aparecer esse 02 no painel, vai travar a porta e vai dar um toque, né? Rapidinho, na eletrobomba, na válvula, em tudo, tá? Se você apertar um play, ó, ela faz de novo. Não sei se vai conseguir ouvir aí ela dando os toquezinhos, né? A gente tá com um ruído externo aí, mas faz parte, né? O vídeo gravado no ao vivo, né? Mas vamos lá. Apareceu 02 e fez os toques, né? Sua máquina já liberou o autoteste, né? Então, vamos desligar aqui, né? Mais uma vez, você vai apertar nível de secagem e opções, segurar 3 segundos e apertar o botão de liga. Vai aparecer 02, ela vai travar a porta, né? Vai ligar as eletrobombas, as válvulas, tudo. E o 02 vai parar de piscar. Então, vocês estão vendo piscando ainda aí por conta do frame da câmera, né? Mas beleza, apareceu 02, ela travou a porta, deu um toque válvula, bomba, tudo. 02, já liberou o autoteste. Agora, você pode vir aqui em adiar fim opções, 3 segundos, aperta o liga. Repara que ela já acendeu todo o painel e entrou no autoteste, né? A gente não vai explicar o autoteste nesse vídeo, porque já tem um vídeo no nosso canal, né? Só voltar aí, a gente vai deixar também linkado aí no card aí em cima, tá? E aí você já consegue fazer o autoteste. Então, pra fazer o desbloqueio do autoteste, né? O do meio e o último, né? Então, se o seu é uma J ou uma K, né? Também, ó. O do meio e o último. Vai estar escrito diferente, né? Sem tripulgar em manchas difíceis, né? Na J, na K e na M, nível de secagem e opções, né? Mas independente, tá? O do meio e o último, 3 segundos, aperta o liga. Apareceu 02, travou a porta, um toque em tudo. Já tá liberado o autoteste. Sua máquina tá resetada, tá? Agora, se a sua máquina tiver com algum problema do tipo AC6, TC4, ela não vai conseguir fazer o autoreset, tá? Pode ser que ela libere o autoteste, mas assim que você acessar, ela já vai aparecer. AC6 e TC4, tudo isso é informação que a gente já tem no nosso canal, tá certo? Então, bora aí finalizar o vídeo. Pessoal, então, respondendo, né, a dúvida que tem sido bastante pedida, né, no WhatsApp. Puxa, minha lava e seca não entra no autoteste ou a minha lavadora, só lavadora, né? Deixa eu virar a câmera aqui. Esse é o painel de uma... Esse é o painel de uma só lavadora, né? Então, você vê, ó. Opções, manchas difíceis. Nível de secagem, opções. Então, é o que eu falei, a sua pode estar escrito diferente, né? Mas vai ser sempre o do meio e o último, né? Nessas modernas. Esse reset, toda a lava e seca Samsung faz, tá? 910288540854856106103, todas essas fazem o reset, né? Enfim, mas elas não tinham esse hábito, né, de travar o autoteste, tá? Então, por isso que é importante aí nessas modernas, não faz o autoteste, você faz o reset ou virar a câmera. Então, fazendo esse procedimento, né, você consegue liberar o autoteste. Então, foi a Samsung, né, colocou esse sistema na máquina dela. Puxa, registrei uma falha, bloqueei o autoteste. O prestador de serviço, quando vier, ou o cliente, quando for fazer o autoteste, ele vai saber. Puxa, olha, minha máquina apresentou uma falha, vou ter que desbloquear o autoteste, fazer aí, né, conforme indicado nos nossos vídeos, pra ver se ela me apresenta alguma coisa, tá? Então, um vídeo bem rapidinho, bem simples, né? Não é muito difícil, não, tá? Mas já pra deixar aí, bem fácil, né, pra resolver o seu problema de não entrar no autoteste. Depois disso, é só voltar no nosso canal, se a sua for uma da linha M, a gente tem. Se a sua for uma J, a gente tem. Se a sua for a K, a gente tem. Tudo no nosso canal, vídeo do autoteste desses modelos, tá certo? E precisar, né, tirar dúvida, conserto de placa, né, é mais do que acostumado no WhatsApp, que tá no título e na descrição do vídeo. É o único WhatsApp pra contato de conserto de placa com a nossa empresa, é o que fica aí embaixo, tá bom? Importante informação aí, tá certo? Então, muito obrigado por mais esse vídeo, por assistir, né, mais esse vídeo. E acha que agregou, puxa, ajudou a resolver o meu problema, facilitou a minha vida, né, me ajudou aqui, solucionou. Então, deixa o like pro YouTube e saber que talvez mais pessoas precisem ver essa informação. E se inscreve, ativa o sino de notificações, tá bom? Porque o nosso canal é repleto de dicas e informações, dezenas de vídeos, né, que a gente já tem. E vai trazer sempre, né, pra te ajudar com a manutenção, conservação e a melhor usabilidade da sua lave-seca ou lavadora front-load, né? Só lavadora, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez, forte abraço, Américo aqui.